Eu já andei pelo mundo, eu já rodei demais, mas como diria Bruno e Marrone, quando eu quero mais, eu vou para Goiás. Vocês já perceberam que se eu fosse cantor, eu estaria morrendo de fome. Mas o Estado de Goiás sempre foi pródigo em criar movimentos que se tornaram icônicos na história brasileira. Haja vista, para citar apenas alguns, vale lembrar que as sementes do Bolsa Família foram plantadas aqui. O hábito de tomar cerveja em lata com sal e limão, as micaretas interioranas fora da época e outros surgiram aqui. Agora surge, pela iniciativa de influencers femininas poderosas, a criação da ANI Paz, Associação Nacional das Influencers pela Paz. A ideia é unir todas as pessoas de todos os sexos com atuação nas redes sociais, cujo objetivo seja promover a harmonia entre os seres humanos, colaborar com o progresso e difundir ideias, conceitos e informações positivas. Ouro no olho, a ANI Paz pretende, inclusive e principalmente, evitar a propagação de fake news, discurso de ódio, racismo e preconceito. Como? Muito simples, quem tiver esse procedimento não receberá o selo de verificação e aprovação.